No último dia 27, o consórcio Cachoeiro Integrado, formado pelas empresas que atuam no transporte de passageiros por ônibus no município, apresentou para toda a sociedade o projeto de implantação do sistema de bilhetagem eletrônica. Com a união de todas as empresas neste consórcio, podemos trazer o que há de mais moderno para Cachoeiro. E certamente foi preparado o melhor para você. Consórcio Cachoeiro Integrado, preparando o melhor para você.